Tem outro, peraí que eu esqueço. Tá pousado, Bébara. É muito importante quando se estuda inglês, procurar saber as várias formas de dizer a mesma coisa. Por isso, nesse vídeo você vai aprender outras formas de dizer de nada em inglês. Aproveita se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Oi, pessoal! Eu sou a Diane Ribeiro e bem-vindo hoje. Hoje estou aqui em uma pousada em Paraty, mas vim te contar como você pode dizer de várias formas de nada em inglês. Em vez de ficar só no you're welcome, you're welcome, you're welcome. A primeira delas é no problem, que é informal. Thank you, Diane. No problem. Outra forma de dizer de nada em inglês é o that's okay. Thank you, Diane. Ah, that's okay. Você também pode dizer anytime, quando alguém te agradecer, falando thank you pra você, que também é informal. Thank you, Diane. Anytime. Agora, se você está numa situação bem formal, mais delicada, você pode dizer not at all. Thank you, Diane. Not at all. Ou então, my pleasure, que é, que são, né, bem formais. Thank you, Diane. My pleasure. Então, a minha dica hoje é pra você repetir pra você mesmo essas cinco formas de dizer de nada em inglês, em vez de só you're welcome. No problem, that's okay. Anytime, not at all. My pleasure. Pronto. Espero que tenham gostado. Se gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e seguir a Today nas redes sociais. Um super beijo, have a great day, bye!